Eu tenho orgulho de ser uma travesti. Uma travesti. Eu tenho orgulho de ser. Só sabe realmente a dor de uma mulher trans, uma travesti quando você é uma pessoa aliada a essa causa. Porque mesmo você fazendo parte da própria comunidade, você não tem ideia. Você é pioneira nesse movimento de construir uma família. Uma das pioneiras, algumas abriram. Então por isso cansa tanto, porque recorrem a você. Eu lembro que eu era agredido nesse sentido mas eu não lembro a cara de quem me agredia eu lembro a cara de quem me defendia. A gente nunca proibiu essas pessoas de entrar no nosso mundo. Você que se excluiu sozinho. Mas dá tempo de voltar a entender que todo mundo é igual. Olá pessoal, eu sou Lorelay Fox e eu tô aqui literalmente com muito orgulho pra apresentar esse videocast que só quer falar de amor real. E eu sou Ananda Costa e tô aqui com a minha mana hoje porque o assunto é em família. Aqui, gente, a gente vai receber convidados inspiradores pra uma conversa sobre afeto, acolhimento e os desafios do convívio em família pra uma pessoa LGBTI+. Com vocês, Orgulho e Família. O que a gente precisa pra definir o que é ou não uma família? O que faz uma família ser melhor ou pior que a outra? Nada, né? Nada, né amiga? Construir uma família, seja ela no formato que for, sempre é uma questão de humanidade e de respeito com a existência do outro. Sintonia. Com certeza. E o nosso tema de hoje não podia ser diferente. Vamos falar de família, como sempre, mas dessa vez celebrando as conquistas de novas configurações possíveis que nos enchem de orgulho. É muito orgulho. E família é pra ser lugar de acolhimento. É a primeira aliança na vida de uma pessoa LGBTI+. A voz dos aliados, ela é fundamental pra amplificar os nossos discursos e colocar foco em temas importantes pra nossa existência, né, Lória? E quem está junto com a gente pra criar um mundo mais diverso e dividir histórias reais de muito amor e afeto é Doritos, que acredita que devemos viver intensamente nossos sentimentos e a nossa verdade. Então vem descobrir com a gente e com Doritos histórias que nos mostram como o amor é plural e que Bold é ser quem a gente é. Bold é amar. Gente, a nossa convidada incrível de hoje é um ícone pop brasileiro, uma diva, uma deusa. Ela está estampada nos nossos corações e também na minha camiseta. Sim, eu tenho uma camiseta estampada com o rosto dela aqui no peito. É a rainha diva, a nossa diva, gente. Ela consegue ao mesmo tempo aconselhar e dar uma sacudida na gente como toda mãezona brasileira. Inclusive, é mãe de um bebê lindo e esposa do sócio dela, que está aqui hoje com a gente também. E ela é cantora, compositora, atriz, apresentadora, coach das LGBTI+, fada sensata, que é mais... Hã? Hã? Pepita! Hã? Hã? Cara, eu nunca recebi uma apresentação tão gostosa. E é muito louco porque isso tudo que vocês estão falando é muito difícil de eu entender que eu sou isso tudo. Sabe? Porque eu vivo num país que o meu corpo incomoda, a minha voz incomoda, a minha vivência incomoda e o meu casamento, de repente, incomoda. E estar sentada aqui, nesse sofá, com duas mulheres cercadas de energia e que eu consumo, que eu gosto, que eu compreendo e entendo, eu estou muito feliz. Eu tenho certeza que a gente não vai... Não vai ser no programa. A gente vai trocar figurinha e montar o novo álbum. Sempre. Coisa mais linda. E como não se enxergar assim? Eu acho você... Tudo isso e muito mais. Você é uma inspiração. E como mãe... E ela não está sozinha aqui, não. Não está. Ela veio muito bem acompanhada do marido. Apresenta o Kaique pra gente. Cara, o Kaique... O Kaique é meu parceiro, meu cúmplice, meu marido e o único homem que acreditou em mim sendo uma travesti que me deu a mão. Que nunca teve vergonha de mim, que nunca teve vergonha do meu corpo. E ele foi tão abusado que ele me tornou mãe. Num país que me mata, eu bater no peito e gritar que sou travesti e mãe, eu sou muito abusada. Esse que está aqui do meu lado é o cara que consegue realizar os meus sonhos e viajar nas minhas maluquices. É difícil conviver comigo, eu sou uma aquariana. Então, eu sou muito tinhosa, mas eu sou muito persistente. E no início da relação, pra ele foi meio complicado. Que as pessoas achavam que ele estava se envolvendo comigo pra ter biscoito. Então, pra mim, ficou mais difícil de ir mostrar pra ele que eu era a Priscila dentro de casa e na rua eu era a Pepita. A Pepita foi um personagem que eu criei que se tornou minha irmã, minha melhor amiga. E o Kaique teve o prazer de conhecer a Pepita e a Priscila. Esse é o cara. Não tava combinando com o meu sonho e tá chorando, hein, gente? Por favor. É um prazer demais, gente, estar aqui com vocês. Duas pessoas maravilhosas que eu admiro muito e com o amor da minha vida. Que a gente compartilha hoje a nossa história, nosso filho e muitos mais outros que virão por aí. Aí essa parte dos outros que virão me pegou assim um pouco. Entendeu? Mas toma aí, a gente recebe. Ai, vem, vem, vem com tudo. Eu quero uma menina. Eu tô agora no novo propósito mental, físico e espiritual pra ser mãe de uma menina. Que eu acho que ser mãe de um menino tá sendo uma aprovação pra mim. Eu educar um menino que vai se tornar um adolescente logo depois um homem vivendo no país que é cercado de machismo e ele sendo filho de uma travesti. Então pra mim tá sendo uma nova experiência e eu tô pronta. Se Deus me deu essa missão eu como um ser humano que aceito a evolução eu tô pronta. E agora eu tô pronta pra se tornar mãe de uma menina. Logo, logo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer muito em breve porque você é uma grande realizadora de sonhos assim é referência. Como era a Priscila, né? Quando você era pequena como você se via? Cara, eu era uma criança gay sabe? Eu era uma criança gay que minha mãe amava me ver dançando que minha mãe amava me ver na festa da família fazendo o que eu queria fazer. O meu pai não. O meu pai sempre olhava de um jeito como se diz esse menino vai me trazer problema. A minha mãe não. A minha mãe fazia questão me defendia e me apoiava. Quando começava a tocar uma música que eu queria dançar ela me olhava de um jeito como se diz vai que você não tá sozinha. Eu tô aqui. Eu acho que hoje eu tô me tornando essa mãe porque eu tive uma mulher que me ensinou a ser mulher e mãe hoje. A minha mãe tá passando pelo terceiro tratamento de câncer e eu nunca vi ela reclamar da vida eu nunca vi ela reclamar da químio eu nunca vi ela reclamar do tratamento e com essas atitudes que ela tem ela me fortalece muito mais sabe ela vive no Rio de Janeiro eu moro em São Paulo e a gente se fala todo dia toda hora todo momento porque eu acho que família é isso eu sempre tive minha mãe como inspiração e a gente que é trans e travesti sempre tem um sonho e sempre nos nossos sonhos a gente cria a mulher mais perfeita e mais linda dos nossos sonhos até a gente se tornar essa mulher perfeita que a gente quer ser e a minha mãe é a mulher que eu sempre idealizei minha mãe se separou do meu pai se dedicou a mãe dela mãe dela faleceu ela se dedicou aos filhos e aos netos nunca mais teve o prazer de amar e ser amada mas não ficou uma pessoa ruim rancorosa ela ama o meu filho o meu filho ama a minha mãe mesmo que essa distância e a facilidade de a gente falar por telefone e isso é muito gratificante pra mim que lindo incrível incrível inspirador também mas daí cresceu cresceu muito a família colocou um gás em você o menino que me humilhou na escola me incentivou quero te agradecer se você estiver me vendo olha como a vida mudou olha onde eu estou e eu queria muito saber onde você estava eu quero também saber onde você está a pessoa que me expulsou do banheiro da rodoviária Novo Rio me humilhou a senhora que achou que eu não tinha que entrar no banheiro feminino então eu agradeço as pessoas que me humilharam porque elas me fortaleceram meu nome é Priscila criadora do personagem Pepita e muito prazer eu sou a resistência E você Kaique como é que você lida sabendo que a sua mulher passa por tanta coisa como é que é estar do lado dessa pessoa que encara de frente tanto preconceito Sempre admirei sempre a conheci antes até mesmo da gente se relacionar Ah é conta como é que se clareceram também Tem que contar mesmo Sem condores Sem condores Eu vou deixar essa história com ele Mas falando de sobre como é estar hoje ao lado dela eu acho que só sabe realmente a dor de uma mulher trans e uma travesti quando você é uma pessoa ali aliada a essa causa porque mesmo você fazendo parte da própria comunidade muitas das vezes você não tem ideia do que são os olhares eu vim também de uma infância muito difícil onde eu dividi ser quem eu era era um conflito em ser quem eu era com os princípios religiosos na época isso foi durante muitos anos minha vida ser assim hoje eu sou um homem bissexual mas mesmo fazendo parte da comunidade a gente não tem noção porque os olhares se eu aparecer de mão dada com um homem vão ter olhares tortos claro só apareceu de mão dada com uma mulher cis vou passar desapercebido mas a partir do momento que eu dei a mão pra ela eu percebi que as coisas eram muito além daquilo que eu imaginava sabe a gente começou a se relacionar e pra mim foi ok foi uma pessoa que eu me apaixonei que eu amei que queria gritar pra todo mundo eu sou muito intenso então quando eu amo eu amo mesmo eu quero postar foto vídeo e aí eu fui percebendo que os ataques que a gente vinha recebendo era muito mais forte e aí automaticamente eu pensei eu falei se eu sinto o que eu estou sentindo imagine ela então foi algo assim que a gente se blinda muito né e muita coisa hoje eu me blinda eu lembro que no início do nosso relacionamento eu saia muito assim na rua pegava na mão dela pra ver se tinha algum olhar torto que era pra eu olhar e xingar mas eu via que de repente eu fazendo isso eu poderia estar machucando ela ela também porque a gente só quer ser normal como todo mundo nós somos normais né mas a sociedade infelizmente não nos enxerga dessa forma e aí foi um processo né pra gente realmente se blindar e esses olhares hoje eles não ele a gente entende que eles não falam sobre nós né eles falam sobre essas pessoas que são mal amadas mal resolvidas e que muitas das vezes queria estar no nosso lugar aqui segurando a mão dela independente de qualquer coisa se for uma mulher cis trans a gente só quer amar e ser amado sabe então hoje tá do lado dela pra mim é um aprendizado todos os dias eu amo essa mulher e eu não tenho dúvida disso todo dia eu falo pra ela que eu a amo e é isso que casal né meu Deus uma inspiração total não e sabe o que é mais louco disso tudo porque essa é minha família tradicional essa é a minha família tradicional eu o Kaique o Luca e três cachorros essa é a minha família e o mais doido disso tudo é que as pessoas tem a a dificuldade de entender que pra mim sempre isso vai ser normal não tem como criar uma coisa isso pra mim não é normal e aí eu fico muito louca quando as pessoas falam assim na minha época que época que época eu tenho certeza que você de casa não tá com a mesma calça da época da faculdade o mesmo corte de cabelo da época da sua faculdade o mesmo celular com certeza não é quanta coisa mudou então se permite mudar também eu vejo que é muito fácil eu tirar minha mochila apesar de jogar pra outra pessoa levar sabe e eu comecei a entender que o erro nunca foi meu sempre foi seu sabe eu sei quem eu sou eu sei o que o espelho me reflete quando eu olho pra ele então não tem como eu ficar com isso hoje aos 40 anos as meninas novas que tão vindo elas eu acho que pra ficar mais leve mais fácil pra elas é entender que não é tão fácil mas também não é tão difícil se você tiver um pensamento firme que ninguém consegue atravessar e nem bugar o seu pensamento você consegue viver sabe e buscar suas referências seus ídolos acho que isso é tão importante também o que fizeram chegar aqui eu acho que pra mim que tá sentado aqui muitas passaram por muita coisa então eu sou obrigado a reverenciar elas eu sou obrigado a respeitar essas pessoas Jorge Lafão Lacraia Lacraia é cria do Rio de Janeiro sabe se hoje a gente vê uma drag botando um shortinho um top a Lacraia tem parcela de culpa disso então assim fazia um programa de rede nacional num domingo que família tradicional tava comendo macarrão com almôndega você viu uma bicha preta periférica dançando de bori e macacão e Jorge Lafão pisou na Praça é Nossa num programa extremamente tradicional da família tradicional que assistia aquilo dali jantando e de repente mudou muitas histórias hoje eu piso na frente de uma bateria que Jorge Lafão foi a primeira madrinha dessa escola unido de São Lucas me tem como madrinha de bateria e quando eu recebi o convite pra pisar nessa escola eu falei epa que louco e aí eu fui entender o carnaval é feito pela comunidade LGBTQIAP+, mas é o ambiente mais preconceituoso que existe você como uma travesti na frente de uma bateria vocês não tem noção dos olhares mas eu sou abusada eu sou resistência então eu tô ali com a minha cabeça erguida o meu nariz empinado pra fazer o que eu mais quero fazer então eu vejo que eu consigo quebrar alguns muros mas eu não sou sozinha vem muita gente atrás de mim e eu acho que a comunidade LGBTQIAP+, tem que fazer a diferença tem que valorizar quem tá na comunidade tem que valorizar quem faz pela comunidade as drag tem que ser respeitada são horas que vocês ficam se maquiando pensando em roupa pra contratante de festa colocarem vocês na porta do evento e pagar o transporte de vocês isso é uma vergonha é um absurdo aí eles procuram uma outra uma outra convidada cis e paga o cachê dela completo que vergonha e pra você que às vezes mora longe e cola peruca e cola isso aquilo ai eu te dou o teu transporte você vem você vai porque você ama a sua arte mas não tá sendo valor consumação só uma consumação um drink é muito louco e já fiz tanto show em troca de drink só pra estar no palco e mesmo assim a gente chama de família mesmo assim a gente tá falando de família mas é a nossa família eu acho que família tem pessoas certas pessoas erradas mas eu acho que a família é da comunidade LGBTQ mas tem que ter um pouco de paciência e cautela em algumas situações sabe e começar a enxergar o seu amiguinho do lado que hoje é ele que tá ali amanhã essa roda gigante pode girar e você que tá naquela portaria babado não e filhos assim como foi cara eu sempre quis ser mãe eu amava quando chegava segunda-feira porque eu ia encontrar minhas verdadeiras amigas na escola eu amava quando elas me contavam que passou o final de semana foi pra casa da avó pegou manga comeu goiaba canjica ficou com fulano brigou com ciclano o irmão pegou o tênis eu amava isso eu ouvia essas histórias e falava nossa eu acho que eu vou ser mãe um dia eu quero ser mãe um dia e aí o tempo foi passando e eu me tornei coach sem nunca ter feito um curso de coach incrível isso mas a vida me ensinou a ser coach o preconceito me ensinou a ser coach o seu olhar me ensinou o seu apontamento me ensinou a me tornar uma coach e entender que se eu não fizer por mim ninguém vai conseguir fazer se eu não me amar ninguém vai me amar e aí eu sempre tive medo da solidão eu sempre tive medo de ficar só de envelhecer e não tem ninguém pra me oferecer um copo d'água de repente pegar até minha bengala pra me levantar do sofá e aí eu disse eu vou ser mãe e se eu for mãe ele vai ser o meu melhor amigo ele vai me ajudar e me tornei mãe de uma criança que conhece meu cheiro meu toque minha voz a minha respiração uma criança que muda meu dia uma criança que me fez enxergar que o mundo é lindo que o mundo é perfeito o nosso mundo quando eu entro na minha casa e fecho a minha porta eu falo que mundo lindo que eu vivo aqui ninguém me olha de cara feia aqui ninguém me proíbe de entrar numa fila de prioridade aqui ninguém me olha de um jeito quando eu entro no avião de se catucar e perguntar o que que é isso então eu sou muito grata ao meu filho todo dia quando eu abraço eu falo muito obrigado por ter me escolhido e eu tenho certeza que eu vou fazer o melhor como ser humano como travesti como sua mãe e eu tô amando essa experiência não posso dizer pra você que é o mar de rosa que é a terra do Peter Pan que a fada Sininho aparece aqui me ajudando não primeiro que a fada Sininho nem quis ser minha babá eu tive que me virar sozinha a minha rede de apoio se chama Kaique e Maria do Socorro minha sogra ela se tornou minha rede de apoio desde o primeiro dia que meu príncipe chegou no meu colo e eu precisava trabalhar e aí eu segurei minha agenda durante seis meses seis meses eu chorei troquei fralda seis meses eu não entendia como era dar um banho naquela coisa tão pequena seis meses eu me perguntei se eu tava certa seis meses eu quis desistir que eu falei eu não vou aguentar isso aqui não é uma bolsa que eu posso levar na loja pra trocar isso aqui é um ser que precisa de mim de hoje e sempre então eu não posso desistir e aí eu liguei um dia pra minha mãe e falei mãe eu não tô mais aguentando é muito louco eu não sei se eu vou conseguir enfrentar isso aqui porque eu sempre tive esse pensamento que me atingir eu vou conseguir me defender mas ele não ele não sabe nem quem é a mãe dele quem é a mãe dele trabalha como chega a fralda e o leite em casa e aí pra mim eu comecei a entender que eu precisava me fortalecer e aí esse cara chegou na minha vida de uma forma muito louca e falou você não tá sozinha você pra mim é a melhor mãe do mundo você é uma mulher inspiradora cumpri os meus seis meses do lado do Lucas e depois eu precisava cumprir uma agenda que eu tenho uma equipe que precisa se manter que são pais que são mães que precisam pagar aluguel então eu não poderia me dar esse luxo de ficar em casa eu precisava trabalhar pra minha equipe se sustentar no primeiro dia que eu voltei a trabalhar fui fazer um show antes de entrar no palco eu me perguntei o que eu tava fazendo ali que eu tinha deixado uma criança de seis meses com o pai será que eu tava certa? será que eu tava sendo uma boa mãe? será que um dia meu filho não ia jogar isso na minha cara? será que um dia meu marido não ia jogar isso na minha cara? e aí eu falei vamos lá fiz o show foi a melhor noite da minha vida que saudade que eu tava de pisar no palco e aí quando eu desci no palco que eu fui receber os convidados no camarim era muito assim eu amo sua família eu amo seu filho aquilo entrava no meu corpo como se fosse assim não desiste você tá indo pelo caminho muito certo e aí na saída quando eu entrei na van uma senhora que tava vendendo doce na frente da balada falou assim eu amo a sua família a sua família me inspira muito e aí eu voltei pra van e não conseguia mais falar e aí eu falei gente uma senhora cis avó mãe me admira então eu tô sendo uma boa mãe e o tempo foi passando hoje meu filho tá com um ano e onze meses e quando ele fez um ano eu respirei e disse eu consegui chegar até um agora vamos pro dezoito e agora só melhora sabia depois dessa esse primeiro ano nossa eu tive eu fiquei foi muito 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 difícil assim eu compartilho de algumas coisas também de alguns sentimentos assim não vou dar conta meu Deus e agora e agora e era muito desesperador também acho que é aquela todas os clichês acho que são são reais assim sabe nasce mãe nasce uma culpa nasce um coque eu lembro que eu acho que ela cheguei a cortar o cabelo porque não dava o cabelo caindo a criança puxando então é muito difícil mesmo ser mãe você pensar que você tá sendo responsável por uma educação qualquer B.O. que dê você é a mãe aí vem a cobrança de você fazer tudo perfeito nada pode sair errado e essa cobrança automaticamente ela impacta no seu relacionamento também não sei se foi assim com o seu porque acho que de todas a gente é um casal normal então existem crises no nosso relacionamento acho que uma das crises mais fortes assim que eu me lembro foi quando o Luca chegou porque é um ser humano ali que tá na tua casa que você tá conhecendo ele dia após dia vendo a personalidade que ele vem criando se tornando a sua rotina muda tudo muda e você começa a se cobrar mas é louco exatamente mas ao mesmo tempo a gente se espanta mas ao mesmo tempo é muito louco porque você vê que aquele ser mudou a tua vida é uma loucura boa mudou a tua rotina toda mudou todas as suas aprovações assim de tudo e hoje eu fico às vezes me perguntando assim eu falo como é que eu era antes de ser mãe vamos puxar no zoom vamos assistir aí eu fico vendo aí eu vejo aí eu puxo no zoom algumas imagens me chocam eu falo nossa eu achava que tava estilosa brega tava legal passa essa parte passa aí passa aí passava e aí eu ficava naquela assim nossa e hoje como mãe é muito louco isso sabe a primeira vez que eu ouvi meu filho me chamar de mãe eu falei eita que isso eu tava na cozinha e ele tava no carrinho que quando a gente se torna mãe não tem uma outra rede de apoio é a gente é nossa rede de apoio porque foi eu a minha sogra e o Kaique e você vê aquela coisa pequenininha te chamando de mãe você lavando um copo você fala eita aí na hora que eu ouvi eu falei assim ai eu acho que eu quero tanto que eu já tô até ouvindo isso eu fiquei com isso na minha mente e aí eu continuei lavando o copo aí de repente mãe eu sabe falei não é real sabe um ser desse tamanho me chama de mãe entendeu e aí como é que vai ser o que eu posso fazer pra entender e mostrar pra ele que eu sou mãe dele e ele vai ter muito orgulho dessa mãe muito orgulho não tenho a menor dúvida quem são os aliados assim fora a sogra quem que vocês lutam junto que dá a mão que por tudo assim cara meu cunhado a minha irmã Mônica também a minha mãe mesmo de longe eu tenho um irmão que é um homem trans que é o Carlos Eduardo eu me tornei Priscila e ele se tornou Carlos Eduardo e é muito louco que ele o que ele pode fazer pra ajudar ele faz sabe quando dá pra ele ir lá em São Paulo ele vai quando eu tô aqui ai eu preciso fazer uma gravação deixa o Luca lá em casa ele fica não tem isso essa coisa então assim a gente tem uma família muito boa uma base de família muito boa porque eu acho que quando você tem uma base de família você consegue construir uma família sabe então é muito louco no sentido que a gente conseguiu montar isso aqui a gente ter uma família assim que eu vejo que é exemplo pra muitas pessoas da comunidade e é muito louco assim hoje as pessoas me vê na rua elas não querem nem tirar mais foto comigo elas querem tirar foto com meu filho eu falo meu Deus eu sei o que é isso ó tá vendo eu sei o que é isso e assim a gente não ganha mais presente não não eu fico revoltada os recebidos tudo elas agora não mandam nada é uma loucura é bom é bom que economiza já no presente pros filhos e aquela coisa né agradando o filho tá agradando a gente exatamente eu acho interessante essa questão de aliado também porque a nossa família muitas das vezes elas tendem a a ficar um pouco pra trás né a não acompanhar às vezes as pessoas da rua é mais fácil de te apoiar e segurar ali a onda contigo do que uma pessoa própria dentro da sua família e no nosso caso eu acho que a nossa família veste muito a camisa sabe do negócio ali e é uma coisa que eu acho que mudou a família toda sim os meus sobrinhos é uma coisa assim que as pessoas podem falar mas é porque ela é famosa não não é sabe é uma coisa que mudou a família toda literalmente que são coisas que os meus sobrinhos hoje levam pra escola é teve até um caso recentemente que eles se envolveram em uma confusão a gente teve que ir na escola pra defender um amigo deles que é gay e eles se meteram na briga e falaram não que tava sofrendo homofobia ali sabe e eles começam a relatar de pessoas porque antigamente a gente não via meninas trans homens trans na escola porque eram um dos piores lugares pra gente enfrentar e frequentar e hoje não as pessoas estão cada vez mais sentindo a vontade de ser quem são e eu acho eu acho que a pepita ela não fala porque ela é a pepita ela é a pepita porque ela fala então isso muda tudo sabe eu acho que é uma responsabilidade muito grande assim esse carinho esse zelo que as pessoas têm comigo essa inspiração mas eu acho que em alguns momentos eu me sinto um pouco cansada sim cansada no sentido que eu não quero ser a única que tá sentada aqui com vocês duas sabe eu quero outras meninas como eu contando a sua história como é que você acha que a gente como comunidade LGBTQIAPN+, a gente pode ser aliado das pessoas trans porque eu sinto que ainda existe muita exclusão entre a própria sigla né eu acho que as gay falando de gay que é minha parte da sigla ainda favorece muito mais as artistas cis ainda coloca muito mais no topo das paradas e tal como a gente pode ser aliado da nossa própria sigla amiga eu acho que eu falo muito sobre isso eu amei essa pergunta que você fez eu falo muito sobre isso eu e meninas igual a mim não tomo procura de visibilidade eu não quero visibilidade eu quero oportunidade de mostrar profissional o que eu sou numa boate num projeto na telona é isso que a nossa comunidade precisa de oportunidade sabe eu quero muito entrar no aeroporto e uma comissária de bordo ser uma travesti sabe me atendendo eu quero muito ir num dentista e a dentista ser uma travesti às vezes dá oportunidade pra pessoas cis homens gays e não coloca uma mulher trans ali uma travesti eu acho que esse olhar da sociedade vai mudar muito quando a gente começar a ver corpos trans e travestis ocupando os espaços também normalizando isso normalizando isso tem uma só fica aquele negócio ai é uma caixa de travesti ai não vou não vou nossa não vou lá mas se cada lugar que ela for cada loja tiver uma atendente trans travesti vai ter que aturar entendeu e só quem pode mudar isso são as pessoas que estão ali responsáveis em colocar essas pessoas lá sabe eu acho que isso também é um e amiga eu quero ser muito sincera com vocês eu não quero mais falar com a comunidade eu já conheço a dor da comunidade que eu vivo na comunidade eu quero falar com a dona Maria com o seu Pedro com o seu Joaquim da padaria ali da esquina aquele cara que quando uma travesti foi com papão ele chacotou ele debochou sabe ele fez os funcionários rir com ele quando a travesti saiu da padaria e ele aceitou o meu dinheiro por que que ele não me aceitou o meu dinheiro ele aceitou e a minha ali dentro ele não aceitou então eu quero falar com essas pessoas eu aceitei pisar aqui nesse programa pra gente falar com essas pessoas com a comunidade eu já falo todo dia toda hora é com essas pessoas que a gente tem que falar pra quando eu entrar na loja os vendedores se catucaram que não vão me atender como se eu estivesse pedindo um favor pra comprar um tênis e uma blusa sabe de parar com essa mania de eu ter medo de entrar no banheiro hoje eu como uma pessoa pública famosa não eu acho que eu sou uma pessoa pública eu hoje até hoje se tiver qualquer pessoa da minha equipe comigo elas são eu não sei se são obrigada mas em alguns momentos eu me sinto cansada disso de eu ter que pedir pra elas ficarem na porta do banheiro me olhando eu faço isso com meu marido eu faço isso com as meninas que fazem minha produção amiga fica aqui na porta do banheiro me olhando porque eu fico com medo de eu passar por alguma coisa lá dentro e não saber como sair do banheiro sabe então é isso e aí por que que eu consumo no shopping gasto no shopping numa praça de alimentação numa loja e eu não posso usufruir o banheiro é muito forte eu acho que também você é pioneira nesse movimento de construir uma família é uma das pioneiras algumas abriram então por isso cansa tanto porque recorrem a você querem ouvir de você sabe que você vai esclarecer muitas dúvidas e também por falta de educação por ignorância e isso cansa se pra mim cansa que tem uma passabilidade muito maior e reconheço todos os privilégios e é muito difícil porque vivem querendo botar a gente numa caixinha num armário dentro de todas as letras da nossa comunidade que cada vez até vem uma nova letra somos todos únicos distintos e diversos dentro do L e do T e tudo mais então falando agora vamos chamar a nossa dinâmica vamos pegar esse armário que a gente já saiu tem armário graças a Deus um armário bem pequenininho pequenininho mas é polêmico é polêmico que a gente não cabe mais e aqui dentro tem algumas frases que a gente não aguenta mais ouvir e eu gostaria que pepita cara eu vou pedir pro Kaique abrir e ler porque minha unhazinha não ajuda muito essas coisas não com a unha é complicado vamos abrir o armário comentem e são com cores né vamos lá bandeira bandeira bandeirão operou? cara isso pra mim é o pior essa pra mim que você que acha que isso é uma brincadeira o que que te importa? entendeu? se eu operei se eu não operei se eu tenho se eu não tenho assim que a gente assumiu o nosso relacionamento muitas perguntas de amigos né héteros eram esse tipo de pergunta ah ela é operada gente eu fiquei sabe isso é uma coisa que não importa pra você gente sabe é o corpo dela se ela operou se ela não operou é muito dessa coisa da gente viver numa sociedade onde a genitália define quem a gente é a gente é mulher porque tem um útero a gente é homem porque tem um pênis e não sei o que lá gira muito em torno disso e não faz sentido nenhum né não não faz sentido nenhum e na letra T tem muito isso pra ser travesti tem que ter um silicone não ela pode ser o que ela quiser com silicone sem silicone não interessa deixa ela ser ela e acabou sabe a gente tem essa mania de se preocupar com o outro com a grama do outro com a vida do outro esquece da gente e aí as vezes eu entendo em alguns momentos que essa pessoa que tem essa curiosidade ela queria estar neste lugar ela queria ter essa coragem de gritar pro mundo eu sou isso aqui e tá tudo bem é o fato de ser empoderado isso incomoda muito né o fato de você bancar quem você é de ir pra cima isso incomoda e faz com que os ataques aconteçam né e eu lembro que quando eu comecei o meu canal no youtube enfim a maior parte do meu público são mulheres cis também a maior parte das pessoas que me apoiam e era muito estranho porque elas criam uma validação minha de um cara gay de peruca pro que elas podiam como mulher porque a drag é o estereótipo da mulher daí eu ficava naquela assim gente mas ser mulher não é ter esse cabelo ser mulher não é usar uns cílios postiços não é isso tipo eu sou um cara eu tenho tudo isso isso não me torna mulher sim então eu entendo o que é ser homem usando tudo isso e tentar passar isso pro público tipo pra você ser mulher se sentir feminina não é isso aqui isso daqui é uma coisa é uma coisa divertida engraçada não mas eu não te vejo eu não te vejo como uma coisa engraçada eu te vejo como uma pessoa extremamente inteligente eu te consumo eu acho o seu jeito de falar muito leve sabe muito real assim então você é uma pessoa que a gente para pra ouvir eu acho que é muito difícil naquela coisa chamada internet a gente encontrar pessoas que a gente fala assim vou parar pra ouvir vou parar pra consumir isso e você tem isso mas você também tem isso né Pepita eu acho que as pessoas esperam da gente tipo esperam da drag que a drag seja sempre do bate-cabelo sempre a coisa doida performática e tal e a gente pode ser isso também mesma coisa da travesti esperam que seja sempre a barraqueira óbvio que ela não vai ser mãe óbvio que não vai ser isso não vai ser aquilo é bizarro as caixinhas que colocam a gente e acha que assim colocou fica aí tá não pode sair amor sou grandona pra caramba pra me engolir vamos à próxima? vamos tão linda parece mulher de verdade mas eu sou mulher aqui eu sou mulher eu acho muito engraçado quando fala assim nossa você é tão linda nem parece que é travesti oi? mas eu não tô falando que eu sou travesti eu não falei que eu era travesti sabe? você falou que eu era lindo tudo bem tudo certo então eu acho que tem muito isso essa mania desse rótulo sabe? nossa você é bonita nem parece que é travesti né? tu meja em pé ou meja sentado? aonde que tu esconde? como é que tu esconde pra botar o biquíni? faz isso não faz isso não que isso é muito feio e pra algumas pessoas eu acho muito engraçado que é assim ah é uma brincadeira não 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 brincadeira pra mim é elástico pula-pula bambolê sabe? quando você ofende o outro que o outro fica numa situação que ele não sabe se mover não é brincadeira sabe? é muito fácil a gente fazer o outro rir e eu não vou dar uma gargalhada sabe? então é muito fácil você fazer umas perguntas que não te desrespeita que não te interessa que não é da sua ossada ah você na cama é ativo ou passivo não te interessa perguntam isso pra mim me relaciono com uma mulher também tipo e aí como é que é eu vou perguntar pra você e na tua relação você é um casal cis padrãozão tal família cachorro almoço e domingo com a mãe tu é ativo ou passivo? tu mija em pé ou mija sentado? e aí tu esconde aonde? te sentiu confortável de ouvir eu falando isso pra você? e por que que você tem que falar pra mim e me sentir à vontade? eu acho que aí que entra muito dos aliados né? porque uma coisa que eu sempre falo é que tipo às vezes a gente não vai estar lá nessa rodinha de amigos não vai ter a gente trazendo um textão levantando uma bandeira cabe a eles cortarem né? isso e muitas vezes o aliado também é aquela pessoa que pensando aqui lembrando de mim no colégio eu não tinha esse empoderamento que eu tenho hoje o povo zoava comigo eu ficava quieta no meu canto mas já te agrediram amiga? ah fisicamente não mas verbalmente até professores né? são coisas que aconteceram durante anos tanto é que eu sempre tive muita vergonha da minha voz que é o meu jeito de falar então super sexy ah eu acho hoje em dia eu acho uma voz meio de velha do cigarro mas tudo bem e daí eu ficava muito quieto e tal mas eu lembro que eu era agredido nesse sentido mas eu não lembro a cara de quem me agredia eu lembro a cara de quem me defendia eu lembro a cara dos meus aliados sei o nome de todo mundo que já me defendeu até hoje então isso é uma coisa que eu falo às vezes você ser um aliado você não precisa necessariamente estar ali do lado da pessoa mas tendo uma oportunidade para defender é levar essa nossa voz mais longe isso tudo é muito 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 exaustivo eu fico pensando também que fora tudo isso né que a gente já passa cada um com seus preconceitos e tudo mais mas eu fico pensando nos direitos que já foram nos dados que é recente né o casamento por exemplo foi em 2011 que veio essa lei que permitia as nossas famílias no civil garantia e aí agora não é garantia a gente tem que ficar lutando por uma coisa que já foi dada por isso também cansa tanto falar novamente sobre esse assunto sabe eu fico cara esse lance do casamento é muito complicado né no sentido que eu tô sentada aqui mas eu não tô obrigando a ninguém a casar primeiro ponto eu não tô te obrigando a casar você casa se você quiser casamento não é brincar de casinha de boneca a cortina vai ser rosa as poltronas amarela com umas mufadinhas não é isso é você entender e compreender o outro e pra você casar você tem que se sentir bem com essa pessoa do seu lado mas o que é mais louco nessa situação toda é como é que um casamento de duas pessoas que se gostam te incomoda tanto mas de repente pra você um casamento hétero é mais bonito a pessoa ser humilhada maltratada diminuída ofendida dependente daquela relação então assim a falta de respeito nossa a internet pra muita gente é terra que não tem dono então eu escrevo o que eu quiser falo o que eu quiser e acabou o instagram é meu é assim e aí o que me deixa mais assustada amiguinha é que eu não vejo a mudança hoje eu como mãe fico perguntando como é que vai ser o futuro do meu filho queria te perguntar isso o que que você imagina porque eu acho que assim o mundo tá se acabando guerra e tudo mais acontecendo a gente ainda lutando por coisas que a gente já conquistou que é nosso de direito que é nosso direito porque não é só o casamento são os direitos é tudo sim e aí eu fico pensando assim caramba botei duas filhas nesse mundo eu tenho uma responsabilidade imensa e eu preciso ter muita fé eu preciso muito acreditar num futuro melhor justo digno sabe pra elas serem o que elas quiserem casar com o que elas quiserem não casarem não ter filhos enfim mas amiga eu acredito numa coisa eu acredito que a nossa cria vai mudar essa história a minha a sua de amigas trans e travestis que são mãe também a nossa cria vai conseguir mudar essa história porque elas vêm de uma família cercada de amor de respeito de entendimento sabe e aí a gente consegue o amor a fé sempre vence eu acho que a palavra fé não pode ser um ditado popular como tá sendo agora quem tem fé traz da alma pro coração e exala pra fora quem tem amor divide o seu amor regue a vida com mais amor que tudo fica mais fácil não adianta eu querer a minha vida repleta de amor e eu não amar o próximo e eu não saber o que é amor vou dar um exemplo bem pequeno a gente tem um aplicativo que a gente pede alimento e eu faço isso muito lá em casa e aí eu peço pra mim pro Kaique e pra pessoa que foi levar eu não sei até que horas ele foi levar o alimento pra mim e até que horas ele tá sem comer mas eu fiz a minha boa ação do meu dia meu coração tocou pra fazer isso e eu acho que se outras pessoas fizessem disso seria muito mais fácil não precisa humilhar não precisa achar que ele é seu empregado que ele tem que levar pra você fazer pra você não ele tá ganhando ganha pão dele o leite pro filho a fralda a mistura pra mãe então assim eu vejo que hoje em dia a palavra empatia vira um ditado popular se colocar no lugar do outro não, não, não se ele quer ser assim o problema é dele foi uma escolha dele entendeu? ele que escolheu vai viver a vida dele não sabe? então eu acho que esse programa vai chegar em corações de pessoas que não sabem o que é amor não sabem o que é respeito nem conhecem o que é a palavra empatia mas se você se permitir tirar um tampãozinho que tá aqui tampando o seu ouvido e um outro daqui tudo vai ser mais fácil pra você você vai ver que entre eu e você não existe diferença nenhuma nenhuma nenhuma, nenhuma, nenhuma eu quero ser feliz você quer ser feliz eu tenho sonho você tem sonho eu tenho desejo você tem desejo eu tenho pele você também tem cabelo você também tem somos iguais a única coisa que você tem que entender que não dá pra você medir força comigo se eu tô aqui e a minha comunidade faz parte disso aqui o cara lá de cima permitiu isso tudo acontecer então pare com isso de achar que tem que ser do seu jeito da sua maneira que menino tem que jogar bola e menina tem que brincar de boneca não o dia que meu filho fala mãe eu quero ver uma boneca vamos comprar a boneca eu quero jogar bola vamos jogar bola e tá tudo bem pra mim te incluir no meu mundo eu nunca te proibi a gente nunca proibiu essas pessoas de entrar no nosso mundo você que se excluiu sozinho mas dá tempo de voltar a entender que todo mundo é igual e orgulho que orgulho de você eu tenho muito orgulho mesmo vivendo nessa loucura nesse país que o preconceito é muito velado de tudo eu tenho muito orgulho eu tenho orgulho da profissional que eu sou da filha que eu sou da esposa que eu sou da irmã que eu sou da mãe que eu sou da amiga que eu sou eu tenho poucas e poucas amigas mas eu sou aquela amiga que tá contigo no ovo novo e no bife no bife eu sou aquela amiga que choro junto com você sabendo que você errou e a hora certa eu vou puxar a sua orelha aquela amiga que você tá com um problema o problema é meu também aquela amiga que quando você me liga eu já conheço a sua voz a sua respiração eu sei que você não tá legal e te convido pra ir na minha casa a gente tomar um chá eu só quero te ouvir chorando eu tenho certeza que eu não vou te julgar então eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou das conquistas que eu consegui das marcas que eu trabalhei das marcas que me respeitam dos palcos que eu pisei os lugares que eu pisei o que eu conquistei a minha casa o meu carro tudo com o meu trabalho com o meu suor hoje eu poder ajudar uma equipe que trabalha comigo eu me sinto muito orgulhosa quando elas falam assim eu consegui mudar a porta da minha casa eu consegui fazer uma compra muito boa esse mês Pepita, muito obrigada então eu tenho orgulho de mim eu tenho orgulho de ser uma travesti uma travesti eu tenho orgulho de ser eu nunca vou me cobrar eu nunca vou me diminuir porque você não tem orgulho de mim eu tenho orgulho de tudo até de estar sentado aqui com vocês eu tenho orgulho de estar cercada de pessoas que sabem o que é o amor que sabem o que é o respeito você que está assistindo esse vídeo não tem noção atrás dessa câmera quanta diversidade tem nesse projeto diversidade que você fala assim ah, hoje eu estou sentado no sofá da minha casa hoje eu senti orgulho de sentar aqui de te ver de saber a mãe que você se tornou e não perdeu a sua essência de moleca de garotona sabe eu te consumo nas redes sociais eu vejo a sua história a sua dor a sua lágrima de emoção e de desespero já vi muito e você eu já vi várias coisas vários depoimentos vários medos e a única coisa que me chama atenção em você é que você nunca desiste continue assim prazer de poder sentar num lugar onde é que vocês estão sentados e a gente poder montar esse álbum eu já peguei todas as figurinhas que eu quero e vou sair daqui com um álbum muito legal ai maravilhosa eu estou muito emocionada eu queria até agradecer o Fernando que é um amigo meu que me deu essa camiseta muitos anos atrás com vocês então você me dorme no seu peito aqui comigo juntinho coladinho e aí ele falou vai pra camisa da Pepita ele falou que eu não conhecia isso tem sei lá uns oito anos como é o nome desse amigo Fernando meu amor um beijo bem gostoso pra você da Pepita e muito obrigada por ter dado a camisa pra coisa eu vou te mandar uma de presente nova e vou mandar pra você também ai por favor querendo poxa obrigada e eu fiquei muito feliz porque a partir da camisa eu vi a empolgação e a alegria ele é um menino gay maravilhoso assim super sensível e me trouxe e aí eu comecei a conhecer um pouco mais você artista que você é cantora, bailarina tudo mais assim nossa eu fiquei muito feliz e honrada de estar aqui te ouvir assim de pertinho te ouvir um pouco mais quero ouvir muito mais vocês, a família uma referência um farol uma potência absoluta muito honrada né Lore que alegria estou muito feliz de vocês estarem aqui de verdade Kaique obrigado por vir também abrir seu coração aqui contar os perrengues do começo do relacionamento e obrigado de coração por vocês inspirarem a gente como LGBT mesmo e não só como LGBT mas como LGBT na frente das câmeras na frente de projetos que a gente precisa bancar né a nossa história e a história de muita gente obrigado de coração gente vocês são incríveis obrigado a vocês obrigado a você de casa eu acho que família é isso de repente você tem uma família linda você e seu cachorro você e seu amigo que divide o apartamento você e quatro cinco amigos que divide o apartamento você e a sua amiga você e sua namorada você e seu namorado a família pra mim é a família do jeito que a gente quiser da forma que a gente quiser mas tem que ter essa espetada amor carinho respeito se tem isso é uma família linda eu tenho certeza que você tem essa família e eu sempre vou acreditar em você um beijo e um cheiro beijo gente orgulho e família assistam todos os episódios compartilhem né compartilha com a sua família né com todos os formatos de família compartilha nas suas redes e também não deixa de dar esse like gostoso que a gente ama é isso beijo pessoal tchau que onda tchau